Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe, olha só um encontro fenomenal, Eduardo Moraes, palestrante e escritor da Avanti também, ele escreveu um artigo por proporção em vendas. Eu escrevi aqui no Empreender e no Liderança Extraordinária, mas Edu, conta aí, você é de Maceió e eu vi que a gente já tem mil coisas em comum, principalmente educação, mas conta aí o que você faz. Já sou há 15 anos professor, já fui muita coisa na vida, já fui garçom, já fui bombeiro militar, já fui policial, tenho graduação em Ciências da Computação e em Direito. Na vida a gente vai ter várias carreiras, mas hoje a escrita desse livro, a abordagem, foi sobre metaverso. Você conhece sobre esse conceito e sabe como os impactos que você vai ter na sua vida e nas relações entre as pessoas? Nossa, caramba, fiquei curioso, abre aí a página aí pra gente ver. Nossa! Metaverso, eu vou contar, que eu ainda não entrei muito no Metaverso não, viu gente? Eu sei que tem muita onda aí, mas eu tô vendo que tem um especialista aqui. Bom, no Metaverso, no livro eu falo sobre, nós estamos vivendo hoje a quinta revolução industrial. E no livro eu falo sobre essa quinta revolução industrial que é o Metaverso. Então, no Metaverso, e o impacto que vai ter, eu falo sobre o processo de como a gente chegou, o Metaverso vai ser uma realidade imersiva. Quando a gente tá aqui usando o celular, nós usamos somente dois nossos sentidos, que é a visão e a audição. E a proposta, nós vivemos um mundo de experiências. A proposta no Metaverso é ampliar essas possibilidades de experiências. Imagine, nós estamos aqui no Impact Hub, que é um lugar excelente aqui em Belo Horizonte, mas nós poderíamos estar fazendo essa mesma reunião, essa mesma combate-papo na Torre Eiffel, em Paris. Ou se não, numa montanha do Alasca. Por que não? Sentindo, vendo, ampliando e sendo quem você realmente é. Então, o Metaverso, ele permite que você sinta diferentes experiências através de outros sentidos. Show de bola. Agora, além disso, você já tem muita experiência com treinamento e palestras e workshops na área de, principalmente na área de educação. Principalmente na área de educação, sim. Como eu falei, há mais de 15 anos eu sou formado em computação, mas me especializei, eu sou professor do mestrado em educação profissional. E no mestrado, a minha especialização, o foco de onde eu leciono são metodologias ativas e tecnologias aplicadas à educação. Então, recentemente, um orientador, orientando o meu, defendeu falando sobre robótica aplicada à educação. Então, como você aplicar robótica para que você aprenda mais fácil? Ou um outro aluno meu falando sobre metodologias ativas. Então, olha só, ele não sabe, mas em 2015 eu fui o vencedor de um Hakatun de educação e a ideia foi uma escola online de programação em robótica. Mais uma sinergia, tá vendo? Tá vendo? E aqui, deixa eu pegar aqui o Liderança Extraordinária, porque o ponto em comum aqui, principal, acho que é esse aqui. Como usar o propósito do Ikigai para dobrar a realidade? E como eu trabalho com origami, e a ideia é essa do Ikigai, é muito legal levar também para a educação, né? Porque o pessoal fica vestibular, 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 e o Ikigai, para quem não sabe, é a razão de viver segundo os japoneses, e a combinação da sua paixão, missão, profissão e vocação. É muito mais do que o vestibular. Eu leciono no técnico, no superior e no mestrado. Eu vejo uma grande carência dos jovens hoje, que tem esse excesso de informação, mas tem pouco conhecimento, autoconhecimento, pouco conhecimento interior. E tomada de decisão, ela é muito difícil a partir do momento que você não se conhece, não tem clareza. E o Ikigai ajuda a você buscar essa clareza. Com certeza, e outra coisa legal é que a gente está se conhecendo agora, viu gente? No outro livro, eu falo de uma outra coisa completamente assim, que parece ser muito oposta, que é marketing digital, mitos e verdades. Mas como você fala de proposta e marketing digital? Porque eu trabalho há 24 anos nessa área, e eu tinha me desiludido, tinha parado. Antes da pandemia, eu tinha abandonado marketing digital. Aí a pandemia zerou as palestras de origami, e eu falei, bom, todo mundo precisando do digital, eu me voltei para o digital. Mas o que é bacana? O José Salib, fundador da HSM, que eu falei, teve no congresso de gestão, ele colocou lá as top profissões de cultura e competências. Aí eu olhei na lista, tinha lá, marketing digital. Aí eu falei, opa, então voltei na hora certa. Voltei na hora certa. Então, Edu, acho que a gente vai ter muita coisa para levar para os seus alunos, não só em Maceió, mas no mundo inteiro agora. Tudo tudo. Pois é, tem muitas conexões, se você quer saber mais sobre marketing digital, sobre educação com propósito, sobre robótica, sobre liderança extraordinária, então aqui tem muito conteúdo de valor. E aguardem que está formando mais uma dupla, e a gente já tem outras duplas, aí se formando a gente vai fazer um Green Team. Green Team. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu.